Olha, estamos de volta, minha gente, com uma notícia muito triste, tá? Essa do final de semana que abalou, acredito eu, não só a família, mas todos os traves-lagoenses, né? Pai e filho que morreram afogados em um piscinão ali na Vila Alegre. O acidente foi no sábado, primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro de 2022. Alfredo Neto traz, a partir de agora, a matéria completa. Estamos na rua Alaor Pimenta de Queiroz, no bairro Vila Alegre. Aonde foi palco de uma tragédia, uma tragédia que dizimou a família. Pai e filho morreram afogados em um lago artificial. Nesta rua, populares avistaram. Nesse local, aonde o nosso cinegrafista Rosildo Moura vai mostrar pra vocês, estava uma moto e duas pessoas conversando no início da manhã, de sábado. No período da tarde, a moto continuava no local, com dois capacetes, um par de sapatos e duas sacolas, com produtos mantimentos adquiridos em um mercado. O fato da moto e dos equipamentos estarem aqui, mas as duas pessoas não, chamaram a atenção dos moradores, que, desconfiados do que poderia ter acontecido, vieram até o alambrado, que protege este piscinão. E ao observar o que estava acontecendo, uma das pessoas encontrou uma pessoa boiando e ligou pra polícia militar, que veio até o local e confirmou que uma pessoa estava sem vida. teria morrido afogado nas águas desse piscinão. Mas, a suspeita de que uma segunda pessoa estaria no local fez com que o trabalho da polícia militar, do corpo de bombeiros, fosse redobrado. Aqui, Johnny de Barros Linhares, que tinha 28 anos, e o seu pai, Luiz Jorge Linhares Santana, de 59 anos, perderam a vida, afogados após Johnny, que era autista e aficionado por água, acabar pulando. Este alambrado, na tentativa de tomar banho, no interior deste local. E o seu pai, Luiz Jorge, no desespero, para salvar o filho, acabou pulando atrás. Naquele exato local, foi encontrado o corpo de Johnny de Barros Linhares, que tinha 28 anos. Ele, na inocência, acabou acreditando que aqui era um lago. Ele era aficionado por piscinas, lagos, rios. Passando com o pai pela lateral, acreditou que era um lago, pulou o alambrado e caiu aqui dentro. O pai, Luiz Jorge, no desespero para tentar salvar o filho, pulou atrás, se desequilibrou e caiu no lago. Esse lago artificial, que retém as águas da chuva, acabou o vitimando pai e filho. No início da tarde, populares avistaram o corpo de Johnny, submergindo e boiando naquela área. Já no outro dia, na manhã de domingo, o corpo do Luiz Jorge foi localizado. Durante a tarde de sábado, o corpo de bombeiros fez buscas por toda essa área. Mergulhadores do corpo de bombeiros procuraram naquela região. Mas somente no dia seguinte, do outro lado, foi localizado o corpo do Luiz Jorge, que no desespero tentou salvar o filho. Na manhã de domingo, neste local, a 50 metros de distância de onde foi localizado o corpo do filho, Luiz Jorge Linhares foi localizado e levado para o imó. A tentativa desesperada de um pai de salvar o filho acabou provocando uma tragédia familiar, onde filho de 28 anos e pai de 59 anos acabaram perdendo a vida nesse tanque de águas pluviais aqui no bairro Vila Alegre. Alegre.